Amor que queima, amor que mata, amor que sente Este amor que não se engana Te espero no meu casamento Não falte O que a Florencia queria? Eu não sei, mamãe Eu imagino que falar com a Sabrina Espero que não tenha sido indiscreto e comentado sobre... Não, mamãe, não disse nada Fica calma Que ela também... Bom, trouxe o convite do casamento Olha aí Está muito bonito, não acha? Obrigada 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 Obrigada